ETH, USD, gráfico diário, mesma situação, Ethereum no caso aqui eu não apaguei os desenhos, os desenhos eles continuam aqui no gráfico, retração da última pernada, retração de 38%, é o primeiro ponto de retração, ele está tentando segurar por aqui, gráfico de 120 minutos, mesma situação do Bitcoin, começa a ganhar o suporte 8 aqui, olha, pode ser que Ethereum aqui fazendo um topo maior que o anterior já comece a fazer isso, né, venha buscar os 3.370, chegando ali na região dos 3.350, nessa região da MIMA 34, é onde a gente vai observar como ele vai reagir, provavelmente ele bate a cabeça, volta aqui no meio do caminho, aí o que dá até para fazer aqui é o seguinte, eu ia falar para traçar uma linha aqui nesses dois últimos fundos, às vezes ele volta para testar essa linha aqui, e aí se ele segurar por aqui e vira para cima, pode ser uma tentativa daquela onda 3 que a gente também tem comentado aí no gráfico de Ethereum, no gráfico diário, né, então se você for lá no gráfico diário, ele deu uma puxada forte para cima, topos maiores para os anteriores, se ele segurar por aqui ele pode dar mais uma puxada ali, mais uma pernada de alta, né, algo parecido com isso, quem sabe, né, então é um ponto interessante, tá, vale a pena acompanhar também. Ah, se Ethereum por um acaso vem para testar os fundos e acaba fazendo um novo fundo pelos 120 minutos, né, caso ele faça isso aqui, ó, então beleza, Ethereum reage aqui, vem na MIMA 34, volta para testar os fundos, mas acaba perdendo os fundos, né, faz algo parecido com isso, poxa, perdeu o fundo aqui, onde que eu vou ficar de olhinho etéreo? Quando ele volta para o próximo ponto de retração, 50%, MIMA 610, então pode ser que aqui ele dê mais uma oportunidade, né, aí o que ele faz? Volta, mesmo o que ele está fazendo aqui, né, faz um novo fundo, começa a ficar meio de lado, ganha essa MIMA 8 aí com suporte, testa o fundo, não faz novo fundo e começa a fazer algo parecido com isso. Vem na 144, bate cabeça, volta para testar suporte, segura por aqui e vira para cima, aí vai ser o ponto que a gente tem que tentar pegar uma entrada e tentar levar, caso ele faça esse movimento de onda 3 também, tá? Então, o Ethereum, se você for olhar as criptos, a maioria das criptos, elas estão bem parecidas, o gráfico, né, deram uma puxada forte no gráfico diário, voltaram para a região de retração, seja 38%, 50%, 61,8%, algumas voltaram para 61,8%, e a ideia agora é a gente ficar de olho para esperar virar para cima. Virou para cima, com a boa relação risco-retorno, stop pequeno e algo distante, eu acho que vale a pena, vale correr o risco, né, risco sempre vai ter, né, pessoal? O ideal é que quando a gente entra na operação, a gente entre mais próximo do fundo com algo distante, né, porque aí você consegue, na relação risco-retorno, compensar os stops, né, não adianta também eu entrar na operação um para um e acabo tendo ali talvez uma performance de 50% das operações, porque aí no final das contas eu vou estar no zero a zero e ainda pagando as taxas, né, então não vai ser um bom operacional, tá? Então por isso que, assim, eu gosto sempre de pelo menos pegar uma operação de 2 para 1 para ter, assim, né, uma relação risco-retorno bacana, se você acertar metade com 2 para 1 você ainda consegue ter um resultado positivo no longo prazo, né? E se você acerta mais que isso, melhor ainda, porque aí você vai ter um baita resultado. Beleza? Então, Ethereum também é mais uma aí que eu acho muito interessante. Vamos ficar de olho. Obrigado.